Vamos hipnotizar, daqui a pouco a gente tenta, vai, de novo. Daqui a pouco a gente tenta um outro... Você quer me colocar em cima dele? Vai, eu queria que você hipnotizasse... Sei lá, o que você pensou aí, Yakus? Por que... Yakus, porque aqui, esse aqui, é... Te odeia muita coisa que ele faz, né? Então qualquer coisa que ele fizer já vai ser melhor do que ele é. Hoje em dia, assim. Tipo, só... O Guima, não sei, eu gosto do Guima. A única pessoa que eu gosto nesse podcast é do Guima. É. Então se você puder humilhar ele, eu vou ficar mais feliz. Tá legal. Não, o bom é que os caras estão comendo pra caráter aqui. Vai ser bem fácil hipnotizar os caras. Boa. Vamos lá, quero ver, vai. Deixa ele exterminar. Começa com o mais burro. Que isso? Senta do lado dele lá. Vai começar com você. Não é. É o mais burro. Vai. Vai, vamos ver o Guima. O que vocês vão fazer para trocar? Você já foi hipnotizado alguma vez, Guima? Já. Já foi? Já. Não por mim. Não estou falando do seu coração. Então não. Bom, como eu estou sem o boneco, eu vou fazer hoje sem o boneco mesmo aqui. Tá. Vamos lá. Vamos fazer assim então. Quer fazer com o boneco? Gabetinha, pega o boneco. Não, não, deixa, deixa. Pode deixar. Vamos aqui, que aí eu faço outras coisas também. Tá. Vamos lá. Já foi hipnotizar, então. Vamos relaxar? Então inspira. Já engoliu tudo? Já. Inspira. Engole aqui, ó. Qual que ela diz? Engole tudo aqui. Agora concentra, inspira, solta o ar. Isso. Inspira. E solta o ar. Inspira mais profundo. E solta o ar. Isso. Inspira mais profundo. E solta o ar. Isso. Vou tocar no seu braço. Não sinta nenhum incômodo. Isso. Vai sentindo o seu braço bem pesado. Bem pesado. Bem pesado. Eu vou contar de três a um. Quando o seu braço tocar ou sua perna, você relaxa duas vezes mais do que você está relaxado agora. Três. Dois. Bem relaxado. Profundo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa o tronco. Relaxa a cabeça. Relaxa o pescoço. Inspirando e soltando o ar. Cada vez mais e mais profundo. Mais e mais forte. Isso. Perfeito. Vai inspirando. E soltando o ar. Inspira. Solta o ar. Perfeito. Vai relaxando. Em três. Dois. Um. Mais e mais relaxado. Olhos abertos. Olha aqui no meu dedo. Quanto mais os olhos vão pesando mais e mais. Até o momento que é impossível deixar os olhos abertos. Os olhos pesam. Pesam. Pesam, pesam, pesam. Dorme. Bem relaxado. Fundo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mais e mais relaxado. Mais e mais profundo. Bem relaxado. Bem profundo. Inspirando. E soltando o ar. Perfeito. Quando você abrir os olhos, você vai sentir que você está completamente pesado. 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 Você comeu muito. Comeu tudo que está dentro daquele balde. Comeu muito. Pesadaço. Está muito pesado. E você vai se sentindo como se estivesse colado. Completamente colado. Nesta ponta. Onde você está sentado. Completamente colado. É impossível levantar. E quanto mais força você fizer para levantar, mais impossível. Fica completamente colado. Pesado. Impossível. Levantar. Três, dois olhos abertos. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Tá. Comeu bastante aí ou não? Comeu. Comeu, né? Pô, a gente podia fazer um negócio diferente, cara. Quer ver? Fica em pé, todo mundo. Fica em pé, todo mundo. Fazer um negócio legal. Em pé. Todo mundo. É. A gente pode... Pode fazer... Um esquema aqui. Uma carinha muito boa. Eu estou... Estou o quê? Que barriga do peão, sabe? É? Caralho. Homeu muito? Ah, foi. É. Deixa eu perguntar um negócio. É, põe o Mickey aqui. Você tem dificuldade para dormir ou não? Pô, um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. Às vezes dificulta, né? Deixa eu só afastar um pouquinho. Só que eu durma. Bem relaxado, aprofunda. Cinco, quatro, três, dois, um. Aprofunda mais agora. Cinco, quatro, três, dois, um. Relaxa. Isso. Bem profundo. Bem relaxado. Inspirando e soltando o ar. Cada vez mais e mais forte. Mais e mais profundo. Isso. Perfeito. Inspira. E solta o ar. E agora, toda vez que você olhar para mim, você sente uma vontade de rir. Não segura. É impossível olhar para mim e não dar risada, porque eu sou muito engraçado. Mas você olha para o Di. Você olhou para o Di Lopes e fecha a cara, porque ele é muito chato. O cara é chato. Dá raiva dele. Dá vontade de xingar ele. Olhou para mim, dá muita risada. Olhou para o Di. Fecha a cara. Fecha a cara, porque ele é muito chato. 3, 2, 1, eles abertos. Tudo bem? Uhum. Beleza? Tudo bem? Beleza. Guima. O programa hoje está bom, hein? Está bom. Só uma coisa, Gui. Só queria falar. Você está achando? Está bom. Está legal. Você está rendendo hoje, hein? Finalmente, hein? Vamos ver a tempo, hein? Está ficando mais forte ainda, vocês sabem? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. De boa. Você gosta de participar aqui com ele? Estava pensando em te dar um aumento, hein? Não vou falar não, né? Vou aceitar. É, lógico. Agora, só uma coisa. Você gostou do... Vou aceitar. Guilherme, você gostou dos bonecos? Gostei. Gostou, né? Durte. Durte. 5, 4, 3, 2... Relaxar a perna agora, relaxa. Isso. 5, 4, 3, 2, 1... Inspirando e soltando o ar mais e mais profundo, mais e mais relaxado. Isso, perfeito. E agora, toda vez que a gente falar podcast, toda vez que falar podcast, você sente a vontade de mostrar a língua. É super normal, toda vez que eu falo podcast, você mostra a língua e é super normal fazer isso. Não entende porque às vezes a galera ri. Você mostra a língua. Ouviu falar podcast, mostra a língua. Somente quando eu falar. 3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bem? Está relaxando? A ideia também é para dar uma relaxada também na hipnose, né? Isso que é gostoso. Você estava comentando, tem um lance que você fica um pouco hipnotizado, parece horas de descanso. É, cara, dá essa sensação de você fazer 15 minutos de hipnose que vale a 4 horas de sono profundo, né? Porque dá uma relaxada. E o legal é a gente estar mostrando isso aqui no podcast, né? Isso que é o mais legal, cara. Porque... Não, é interessante porque às vezes as pessoas não dão a oportunidade de mostrar, principalmente na TV também. Eu já fui em alguns programas de TV, mas aqui no podcast, cara, foi a... Acho que é... Está sendo a segunda vez que eu estou fazendo isso, né? Mas é legal. Agora, eu não entendi. Eu achei muito divertido esse negócio, você colocou o podcast, cara. Muito... Ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. Você que desenvolveu ou não? Foi, foi. Você gostou mesmo? Gostou? Gostei, cara. Ficou da hora, né? Ficou da hora, né? Ficou da hora pra caraca, velho. Muito 10 mesmo, cara. Muito bom, velho. Qual o seu podcast preferido? Qual o seu podcast preferido? Ai, caralho, tá desgraçado o programa, velho. Relaxado. 5, 4, 3, 2, 1. Vai inspirando, soltando o ar e relaxando cada vez mais. Relaxa o corpo. Agora. Isso, perfeito. Inspira, solta o ar. Inspirando. Eu vou falar com o pessoal e você vai relaxando cada vez mais agora. Isso, relaxa. Pode falar. Inspira, solta o ar, relaxa, aprofundando mais e mais. Relaxa agora. Isso, perfeito. Muito bem. Vai relaxando cada vez mais. Aprofunda mais agora. Isso, relaxa. 5, 4, 3, 2, 1. Infelizmente o pessoal comentou que você vai ter que sair. O Di Lopes vai falar aqui pra você que você vai sair e vai ficar o Murilo Moraes no seu lugar. Murilo Moraes vai ficar agora no seu lugar. E você não vai mais ficar aqui. Ele vai ficar fixo agora no programa e você não vai mais participar. Você dá vontade de chorar porque você gosta que você vai ter vontade de chorar quando o Di Lopes contar isso pra você. 3, 2, 1, 2, 1, abertos. Então, mano, eu tava te falando. A gente faz desde 2019, né? Caramba, cara. Eu comecei a fazer com o Murilo Moraes, que é o que... Inclusive, até tinha uma coisa pra te contar, até Guima, que o Guima ficou aqui fazendo também o programa nesse ano, né? Esse ano você começou a vir. E agora a gente vai ficar nesse formato aqui, como vai começar a vir em dupla, galera, vai ficar só eu e o Murilo Moraes. Então eu vou tirar o Guima, ele não vai mais participar do programa. O Murilo vai ficar fixo sempre. Eu e o Murilo. E o Murilo fica no computador vendo o chat e tal. E o Guima, enfim, infelizmente não dá mais, porque agora vai ser só dois fazendo o programa. Eu e o Murilo Moraes, pra fixo. Tudo bem pra você ou não? Ah. Pode ser. Eu gosto. Eu gosto daqui. Eu gosto de fazer o programa. É, mas aqui tinha que ser você ou o Murilo. Como ele tá, né, desde o começo, justo o Murilo Moraes continuar e você não vir mais. Então, acabou, né, mano? É o último hoje. Tá bom. Você tá triste, hein? É. Pô. Poxa. Sacanagem isso. Acontece, né? É a vida, né? É a vida. Tá meio vermelho o seu olho, porque você tá lacrimejando. O cara não segura, não. Fica tranquilo. Às vezes, o sentimento a gente tem que soltar mesmo. Tranquilo. Ah, tinha que escolher, né? Sim, né? Eu não gosto de ser o... Não, tudo bem. O cara ruim. Você gosta. Mas entre o Murilo Moraes e o Guima, eu prefiro o Murilo Moraes. Ah, é? É. Prefiro mil vezes o Murilo Moraes. Gosta do Guima? Falei, eu gosto dele. Sim. Mas entre o Murilo, tá louco. Não, não, tudo bem. Mil vezes o Murilo. Não só eu, mas o público também, a audiência gosta mais do Murilo Moraes. A galera, eu fiz a votação, né? Sem eles saberem, os membros do canal, eu perguntei, né? Para as pessoas, um por um, quem eles queriam que ficasse fixo. O Murilo ou o Guima, e o Murilo ganhou. Até porque o Murilo tá há mais tempo, então todo mundo gosta mais do Murilo. Entendi. Tudo bem pra você? Tá. É, tá. É. Acontece, né? Essas coisas são meio complicadas. Pode só colocar o pé no chão, por favor. Durma. Relaxa. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa, profunda mais agora. Isso, relaxado. Tudo bem, às vezes ele se segura. Não sei como é que ele é, tem que ver também se a pessoa costuma... Corajoso, ele não põe pra fora assim, né? É, então, se a pessoa... É mineiro, né? É, se a pessoa não põe pra fora, aí não vai, não tem como. É mineiro. É mineiro, é mineiro. Ele é o... 5, 4, 3, 2, 1, mais e mais. Relaxa, agora. Isso, 5, 4. E tudo isso que ele falou foi uma brincadeira, você sabe disso, mas você continua bem relaxado agora. Bem relaxado agora. Isso. Imagina agora que você vai sugar gazélio. Você vai sugar gazélio. E a sua voz vai ficar fininha. Fininha, fininha. E é super normal falar assim com a voz fininha. Sua voz vai afinar completamente, completamente. E é super normal a sua voz ficar fininha. É super normal falar com a voz fininha. 3, 2, 1, olhos abertos. Beleza. Gente, como é que tá o horário? Porque às vezes eu não sei o que a gente tá fazendo as coisas. Começou o Gimo, o programa? Você pode ler as mensagens aí dos membros pro Iaco? As perguntas que os membros mandaram pra ele? Posso. Lê aí uma pergunta pra ele, dos membros. Tem gente aqui falando pro Juninho chorar. Juninho chorar. Faz o Juninho chorar. Faz o Juninho achar que alguém peidou. Mais, o que mais? Vou ver um gole d'água. Acabou? Que água? Ele põe, ele põe. Tá aí. Sem quebrar o mic. O que mais tem? Lê aí a pergunta. Juninho faz alguma dancinha pro TikTok. Faz o Juninho vestir uma camisa com manga. É isso, toma. É isso. É isso? É isso. Fechou. Deixa o celular aqui. Deixa o celular aqui, beleza. O que você mais gosta de tomar? Eu gosto de café. Café? É? Drone. Relaxa. Cinco, quatro, três, dois, um. Inspira. Solta o ar. Vai relaxando cada vez mais. Isso. Aprofundando. Eu vou conversar com eles. Você vai relaxando cada vez mais. O que ele gosta? Bebida alcoólica? Toma. Fala. Ah, beleza boa. Ah, ele deixa de ser melhor. É. Inspira. Solta o ar. Relaxa aprofundando cada vez mais. Isso. Perfeito. E agora você lembra que você veio do Rio de Janeiro. Você é carioca. Tem um sotaque carioca. Você é carioca. Você não é mineiro. Você é carioca. É super normal você falar assim aí, parceiro. Firmeza. Isso aí. Três, dois, olhos abertos. Beleza. Muito bom. Cara, tá da hora isso aqui. Tá se divertindo. Legal. Guima, tem alguma pergunta pro Yaku? Pô, é... Faz uma pergunta pra ele. Alguma coisa que você queira saber? Curiosidade? Tem alguma curiosidade? Pô, é você não gostaria de... Hipnotizar outras pessoas? Muito bom, cara. Ó, gênero. Hum... Beleza. Feijão. O que você... Eu não... É pouco... No. Muito bom. O que é isso?